Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Beleza, vamos ver nesse treino. Entre os que compareceram, alguns compraram três rifas, 45 compraram dois bilhetes e muitos compraram apenas um. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. Eita! E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Eita, nós! Quantos alunos compraram somente um bilhete? A gente vai pagar? Vamos lá? Vamos comigo aqui? Vamos ter isso. Vamos começar pelo número da questão, 143. Olha só, Marcos. Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou. 80 alunos faltaram. Então, faltaram à festa 80 alunos. Depois, entre os que compareceram, então tudo que eu vou falar agora é que compareceu. Alguns compraram três bilhetes. Então, vou colocar aqui assim, vou montar tipo uma tabelinha. Alunos e bilhetes. Olha só. Alunos e bilhetes. Então, alunos e quantos bilhetes cada um comprou. Então, vou de novo aí. Entre os que compareceram, alguns, não sei, X, compraram três bilhetes. 45. Números são bem-vindos nesse momento. Compraram dois bilhetes. E muitos, apenas um. Eu vou botar a letra. Compraram um bilhete. Então, aqui, quantos alunos e quantos bilhetes cada um comprou. E tem aquela galera ali, a 80. Compraram quantos? Zero bilhetes. Deixa eu colocar aqui logo. 80, zero bilhetes. Comprou nenhum bilhete. Continuando. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. Os alunos que compraram um único bilhete é Y. Então, o total de alunos que comprou um único bilhete é 20%. 20% do total de bilhetes vendidos. 20% do total de bilhetes vendidos. Guarda isso aí que deve ser importante. O que mais? O total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos. O que é isso? O total de bilhetes vendidos é o total de alunos mais 33. O total de bilhetes vendidos é o total de alunos mais 33. Para ir, gente, as equações. Vão sofrer, né? Vamos lá. Gente, como é que você vai descobrir o total de bilhetes? Vem aqui. Não tem a tabela? Para descobrir o total de bilhetes vendidos é muito simples. Total de bilhetes vendidos. Presta atenção. Total de bilhetes vendidos. Por exemplo. Não tem 45 alunos que compraram dois bilhetes? Aqui já tem 90 bilhetes. Beleza? Aí, esses outros, tem X alunos que compraram três. Se eu multiplicar aqui, eu sei o total de bilhetes comprados. 45 vezes 2, nessa linha tem 90 bilhetes. Aqui, infelizmente, vai ficar assim. X vezes 3. 3X bilhetes. Aqui, Y vezes vai ficar Y. Ok? Aqui, 80 vezes 0 que ninguém comprou. 0. O total de bilhetes é só fazer essa soma aqui. 3X mais 90 mais Y. É o total de bilhetes. 3X mais 90 mais Y. Onde que chamou aqui o total de bilhetes? Total de bilhetes vendidos. Total de bilhetes vendidos foi chamado aqui, foi convocado aqui e aqui. Então, esses dois retângulos vermelhos, eu vou colocar isso aqui, 3X mais 90 mais Y. Então, visualiza que eu tenho esse sistema, eu vou remodelá-lo aqui. Y é igual a 20% é 20%. Isso aqui vai ser 3X mais 90 mais Y. Beleza? Ok? 3X mais 90 mais Y. Beleza? Vamos lá. De novo, total de bilhetes. 3X mais 90 mais Y. Que é igual. Agora, qual que é o total de alunos? Gente, esse é o total de alunos. Entendeu? X mais Y mais 45 mais 80. Que conta aqui que foi uma festa, é aluno. 80 com 45 vai dar 125. Mais X mais Y. Esse é o total de alunos. Então, eu vou trocar aqui. Total de alunos. Isso aqui. Total de alunos aqui. Você vai trocar pra mim. 125 mais X mais Y mais 33. Beleza? Galera, o que eu tenho agora no sistema, velho? Pra resolver. Vai rolar milagre? Não. Ó. Cancela esse zero aqui. Fala o seguinte. Tá vendo esse 10 que tá dividindo? Passa multiplicando. Então, vamos lá. 10 vezes Y. 10Y. O 2 pega todo mundo pra aqui dentro. 2 vezes 3X. 6X. 2 vezes 90. 180. 2 vezes Y. 2Y. Vamos arrumar o sistema. Galera, o que mais que eu vou fazer aqui nesse sistema? Aqui tem Y. 1 aqui ficou massa, ó. Se eu não tiver errado, tá massa. Tem Y dos dois lados, velho. 1 me ajudou. Esse X tá positivo e vem negativo. 3X menos X? 2X. Esse 90, vou passar pro outro lado. 125 menos 90 vai dar o quê? 35. Beleza? 125 menos 90 vai dar 35. Tô certo? 35 por 33 vai dar aí 68. Ah, ficou de boa. 2 tá multiplicando e vem dividido. 68 por 2, 34. X é 34. Beleza? X é igual a 34. Brother, X é 34. O que tá querendo? Quantos alunos compraram somente um bilhete? Sempre assim. Você acha tudo que não quer. O que você quer é o Y. Vai achar pro luxo. Ah, Maria. Vamos lá, marca. Vem comigo, ó. Vamos desenvolver essa parada aqui. Vem, me ajuda. Você tem aqui 2Y. Vem pra cá negativo, ó. 10Y menos 2Y. 8Y. Vamos lá. Aqui vai ficar 6X mais 180. 6X mais 180. Deixa eu te dar uma ideia. Você pode trocar o X por 34. Só que eu tô com preguiça. Faço pelo menos isso, ó. Divide todo mundo da equação por 2. Pra ficar menos. Pior. 8Y por 2, 4Y. 3X. E aqui 90. Pra ficar melhor. Beleza? Não tô olhando mais coisa pra melhorar. Acho que não tem mais nada pra melhorar. 3 vezes. Ó, galera. No lugar do X, você coloca 34. 34 mais 90. Vai dar conta? Claro, gente. É matemática a matéria. Vamos lá. 3 vezes 34, 3 vezes 30, 90. 3 vezes 4, 12. Então vai dar aí 90 mais 12. Já vai dar aqui 102. Beleza? Ok? 102 mais 90. 4Y igual a 192. Ok. 4 tá multiplicando e passa dividindo, né? Pensa comigo aqui, ó. 192 por 4. 192 é 160 mais 32. 160 por 4 é 40. 32 por 4 é 8. 40 mais 8, 48. Beleza? 40 mais 8 é 48. Beleza, máquina? Tá aí. 40 mais 8, 48. Então, o que que acontece? Letra D, 48 alunos. Ok?